Agora a gente fala de saúde, explosão de dengue, de casos de dengue aqui no estado, muito perigoso, só nas primeiras semanas de 2022, são mais, 2023, são mais de 18 mil casos. Duas pessoas morreram vítimas da doença esse ano. Esses dados foram repassados agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conversar então ao vivo com o nosso repórter Luciano Rosetti, que vai trazer as atualizações pra gente. Preocupante isso, né, Lu? Boa tarde pra você. Pois é, minha amiga, boa tarde pra você, pra todos que nos assistem. Coisa alarmante, coisa gravíssima que tá acontecendo aqui no estado em relação à dengue, né? Foram 18.900 casos, vou repetir, 18.900 casos nesse mês e meio que a gente teve, né, de 2023 até agora. O ano passado todinho foram 21 mil casos, quer dizer, a gente tá quase atingindo os números de 2022 todinho, do ano passado todinho, apenas com um mês e meio de 2023. É uma coisa muito gravíssima. E no ano passado foram três mortes no total, esse ano até agora, duas mortes foram confirmadas por causa da dengue aqui no Espírito Santo. O subsecretário de Vigilância e Saúde, né, do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, ele deu uma coletiva de imprensa agora há pouco pra falar desses números alarmantes e dos cuidados também que são sempre necessários. Vamos ver. Pra vocês compreerem, do ano de 2023, vamos aí, na chamada sétima semana epidemiológica, temos até a data de hoje, 18.989 casos notificados. O ano de 2022, todinho, todo ano passado, foram 21 mil casos notificados. Eu já tenho quase a mesma, provavelmente, hoje eu ultrapasso as notificações do ano passado. Em relação ao número de óbitos, nós já temos, nesse ano, dois óbitos confirmados pra dengue. E, nesse momento, circula aqui entre nós o chamado tipo 1. É o vírus que circula aqui no estado do Espírito Santo. Ele não deveria causar, mas está causando uma gravidade um pouco maior. Então, a dengue, ela é uma doença bastante importante. Nós não podemos minimizar. Pois é, que situação gravíssima que vive o Espírito Santo, né? Eu vou repetir pra você os números que eu falei agora há pouco, antes de exibir a entrevista. 18.900 casos somente em janeiro e essa metade de fevereiro. Ano passado, todinho, foram 21 mil casos. Quer dizer, no ano passado todo, 21 mil casos, em um mês e meio, 18.900, a gente está quase atingindo os números do ano passado todinho. Ano passado foram três mortes. 2022 registrou três mortes por dengue aqui no Espírito Santo. Esse ano já são duas, em janeiro e na primeira semana de fevereiro. Temos que tomar, gente, todos os cuidados possíveis para eliminar todos os focos da dengue. O cuidado é nosso, né? E a saúde também. Não é isso, Bruna. Volto com você. Principalmente agora no verão, né, Lu? A gente sabe que há esse aumento mesmo, mas os números estão alarmantes demais. A própria Secretaria de Saúde traz isso pra gente. Então, é mais um motivo aí pra gente redobrar a nossa atenção dentro de casa, tá? No quintal, nas varandas. Cuidado, começa dentro de casa. Lu, obrigado aí, tá? Pelos dados, pelas informações, meu amigo. Bom trabalho pra você.